Seja bem-vindo à resolução da questão 41 da playlist de questões de assistência lógica da banca IBFC. Questão 41 diz o seguinte, na seguinte proposição condicional a seguir, o consequente não foi explicitado. Se 3 é um número ímpar, então, essa proposição será falsa quando o consequente é dado pouco. Antes de a gente fazer isso aqui, eu vou fazer a tabela verdade da proposição condicional. Então, eu coloco aqui todas as possibilidades de valores lógicos, pacientemente, tá? Isso aqui vai demorar em torno de 30 segundos, caso você tenha estudado certinho. Então, por que eu digo isso? Porque você só precisa lembrar, quando a gente tem um condicional, uma proposição do tipo se P, então, Q, de uma das linhas. A gente só precisa lembrar dessa daqui, que verdadeiro com falso, o resultado lógico dá falso. Em todos os outros casos, o resultado dá verdadeiro e é baseado nessa linha que temos a nossa questão. Aqui ele diz o seguinte, na proposição condicional, então, temos aqui uma proposição do tipo condicional. O consequente, que é a segunda parte, tá? Aqui eu tenho o antecedente, que é essa primeira parte, e a segunda parte, que eu coloco depois do então, a gente chama de consequente. Ele não foi explicitado, ele não colocou nada. Essa proposição será falsa. Quando é que ela vai ser falsa? Quando eu tiver a primeira parte verdadeira, e nós temos, 3 é um número ímpar, então, isso aqui é verdade, então, isso aqui eu já sei que é verdade. Quando o meu consequente é dado por, então, eu preciso que o meu consequente seja falso. Eu preciso que dessas informações aqui, dessas informações que ele está me dando nas alternativas, uma delas seja falsa. Então, a gente vai analisar o que for falso, eu coloco aqui. O que for falso. 1 mais 2 é ímpar? Sim, 1 mais 2 é igual a 3, e é um número ímpar, então, não é o que eu quero, isso aqui é verdade. O conjunto vazio está contido em qualquer conjunto não vazio. Uma das coisas interessantes que a banca IBFC faz, ela usa muito a parte de conjuntos dentro da parte de proposições. Então, se você está estudando para um concurso da banca IBFC e realmente quer fazer as questões com segurança, tem que fazer certinho a parte de conjuntos, inclusive a parte teórica. O conjunto vazio vai estar contido em qualquer conjunto. Em qualquer conjunto não vazio, ele vai estar contido sim, então, isso aqui é verdade. Se A e B são conjuntos disjuntos, o que são conjuntos disjuntos? Conjuntos disjuntos, eu vou colocar aqui dois conjuntos, o conjunto A e o conjunto B. Conjuntos disjuntos são conjuntos que não têm intersecção, ou que a intersecção entre eles vai dar um conjunto vazio. Então, quando eu falo qual é a intersecção entre A e B, se eu sei que os elementos de A não vão estar em B, eles são disjuntos, um não tem nada a ver com o outro, o resultado aqui vai ser um conjunto vazio, que pode ser representado pelas chaves sem nada, ou pelo zero cortado. 3 menos 1 é o número par. 3 menos 1 é igual a 2, que é o número par. Então, isso aqui é verdade. Aqui também é verdade. Sobrou apenas a letra E, a gente vai confirmar que essa letra E vai ser falsa. Se o conjunto A está contido no conjunto B, então eu já sei que o conjunto B é maior que o conjunto A. Para que o A esteja contido, o conjunto B tem que ser maior. Então, B menos A é um conjunto vazio? Não. Se eu vier aqui e tirar todos os elementos de A, se eu tirar todos os elementos de A, todos os elementos que estão contidos em B, eu ainda vou ter toda essa região, na verdade, todos os elementos que estiverem aqui nessa região. Se você tiver dúvida de fazer esse tipo de questão desse jeito, você faz o seguinte. Se você sabe que o A está contido em B, então você cria um conjunto B. Eu vou colocar aqui elementos em B. Vou colocar aqui 1, 2, 3 e 4. Coloquei 4 elementos. E o conjunto A, como ele está contido em B, eu vou colocar aqui 2 e 3. Então, agora eu vou colocar esses elementos aqui dentro. Eu vou até colocar o A aqui fora. O A é quem? 2, o elemento 2 e o elemento 3. E o B, eu vou ter 1, 2, 3 e vou ter o 4. Se eu fizer aqui B menos A, se do B eu tiro A, quem vai sobrar? Vai sobrar 1 e 4. Então, não vai sobrar um conjunto vazio, como ele falou aqui. Aí eu coloquei aqui uma hipótese. Poderia ser qualquer valor. Eu coloquei esses valores aqui só para exemplificar. que quando um conjunto está contido no outro, se eu faço a diferença entre o maior, o maior menos o menor, não vai dar um conjunto vazio. Então, essa informação é falsa. Então, se eu jogo essa informação, se eu jogar aqui, significa que o resultado lógico que eu vou ter dessa minha proposição condicional, desse meu sim, então, sabendo que aqui é verdadeiro e sabendo que essa informação da letra A é falsa, vai gerar para nós um resultado falso, que é justamente o que ele está querendo, a alternativa correta é a letra E.